A Assembleia Legislativa recebeu uma proposta do Governo do Estado que altera o Programa de Auxílio Financeiro SC Mais Renda. A mudança proposta pelo Executivo é de que o valor do reforço financeiro, que inicialmente seria de R$ 600, passa a ser no valor de R$ 900, o qual será dividido em três parcelas de R$ 300. Ao todo, serão cerca de R$ 60 milhões que irão contemplar aproximadamente mais de 67 mil famílias em situação de vulnerabilidade e desempregados que atuavam nos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, como alimentação, turismo, eventos, transporte coletivo, entre outros. O Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado esclareceu o objetivo da ampliação do valor que será destinado e quais os critérios para obter o benefício. Os benefícios são para quem não recebeu, e são famílias e também desempregados. Os benefícios são encaminhados para os CRAS, que são o Cadastro Único do Assistente Social, e justamente para quem nunca recebeu nenhum auxílio e para as pessoas que estão desempregadas, dentre outros critérios que a lei vai esclarecer agora e em seguida. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, pontuou qual será o papel do Parlamento catarinense na discussão e a tramitação da proposta. Na verdade, o papel é institucional, ou seja, essas matérias tiveram já uma conversa antecipada com o governo e o Parlamento de Santa Catarina, e agora é claro que nós vamos permitir essa ampla discussão nas comissões representativas aqui da Casa, e essas comissões, é claro que dentro do poder de organização e trabalho de cada uma delas, estipular prazos, permitir com que entidades possam sugerir sobre projetos, se assim for o interesse da comissão, e fazer com que tenha o fluxo mais rápido possível aqui dentro, para que possamos atender Santa Catarina de forma mais ágil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.